Olá galera, beleza? Hoje eu vou estar mostrando para vocês de como trocar o resisto e a carrapeta do chuveiro galera No meu caso aqui ele quebrou o resisto aqui, então eu tive que comprar a peça inteira, o resisto mais a carrapeta Agora se for só trocar a carrapeta, o que acontece? Essa peça vai estar enroscada lá dentro, na verdade ela vai estar com a carrapeta encostada lá dentro Ela vai estar assim dessa forma, enroscada lá dentro, então vocês vão desenroscar e ela vai sair assim, quando a peça estiver dando boa o resisto Vocês vão vir com a carrapeta nova, que vocês encontrem por R$5,00, está trocando ela só Mas como aqui no meu não é só a carrapeta, que está cobrando, que também ela está cobrando, pode ver que ela está gasta Eu tive que comprar o resisto, porque ele quebrou a rosca Então eu vou estar mostrando a vocês aí como colocar esse resisto aí Então, vocês vão pegar a carrapeta nova, colocar aqui na ponta dele aqui, do resisto Levar ele até aqui onde tem a fosca aqui Colocar aí, como vocês podem ver E o rosca ele leva primeiro aí Dá um apertuzinho com a mão, vem com a chave Para esse resisto aqui, a chave é o número 16 aí Apertando aí Dá uma pressão boa, galera Depois, vocês vão ver que outras partes que colocam aqui, né Esse daqui, por exemplo, vocês colocam essa parte aqui primeiro Depois, vocês pegam uma... Tipo uma porca de plástico, né E... Ele está enroscando aí, ó Só um pouco de renda Agora você vem com a parte Que é essa aqui Para poder fechar e abrir o resisto, galera Ela tem um encaixezinho aqui, ó Por dentro lá, ó Como vocês podem ver Então... Vocês colocam aí Tem uma parte aqui que você vai botar um parafuso Né Que é esse parafuso aqui Colocou o parafuso lá, ó Né Pega uma chavinha de fenda aqui Deixa eu dar um apertar um pouco com a mão aqui Vocês vão pegar a chave de fenda aí, ó Dá um aperto nele Ela vale certinho aí E... Depois tem uma tampinha, galera Que bota aqui, ó Às vezes nem tem Às vezes tem Alguns... Um chuveiro aí Colocou essa tampinha aí Pronto, galera Perfeito aí, ó Ou existe Tá na... No esquema Vocês vão... Aqui vocês vão estar fechando, ó Começa... Ficando pesado Pra trás vocês vão abrir o chuveiro aí Beleza? Eu vou ter que abrir um canamento lá em cima, galera Que tá fechado lá em cima da casa Pra poder liberar a água aí Beleza? Valeu Eu tô de volta Eu subi em cima da casa Abri o registro geral de água Pra liberar a água Pra vir pro chuveiro aí E eu vou estar abrindo o registro Pra vocês verem aí Aí, galera Vocês podem ver, ó Tá caindo água normal ali Né? Ficou... Beleza, galera Ficou show de bola aí Valeu, é isso aí Agora é só fechar aí É, fechou pouco, galera Não precisa nem apertar muito, não É só um pouquinho mesmo Abriu, vocês fecham só um pouquinho Já fecha A carrapeta tá nova Só um pouquinho aí Você já fecha ele aí, ó Beleza? Valeu